Música A porta até lá A porta arrancou Vc preocupa com isso não Vc preocupa com vocês Mas nós estamos aqui Mexe muito a cabeça Vamos levar essas armas Vc vão levar as armas A gente só O casamento aqui Eu tenho que se preocupar com vocês A gente vai mexer com o material Vou ver os caras aqui, pô.